Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Vamos ter o nosso tempo devocional com o nosso mentor Oswald Chambers, esse homem de Deus que faleceu mais de 100 anos atrás, mas deixou para nós escrito devocionais diárias que são bênção na minha vida, eu espero que também na sua vida. Essa leitura tem esse título, você está espiritualmente exausto? Você está espiritualmente exausto? Boa pergunta. Tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir essa devocional vão falar assim, estou no ponto de exaustão, eu estou sem energia. Isso é comum para quem está servindo, mas não é correto. Vamos deixar Oswald Chambers dar para nós algumas soluções. Ele cita um versículo em Isaías 40, 28. O eterno Deus, o Senhor, nem se cansa, nem se fatiga. Vamos lá, deixa Oswald Chambers penetrar nessa realidade das nossas vidas. Exaustão significa que nossas energias vitais estão completamente esgotadas e exauridas. A exaustão espiritual nunca é resultado do pecado, mas do serviço. Olha esse pensamento. A exaustão espiritual nunca é resultado do pecado, mas do serviço. De um modo ou do outro, seu sentimento de exaustão dependerá de onde você tem retirado seus suprimentos. Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Contudo, ele não deu a Pedro nada que pudesse utilizar para alimentá-las. O processo de tornar-se em pão partido e vinho derramado significa que você deve ser a nutrição, a alma das outras pessoas, até que elas aprendam a suprir-se em Deus. Elas devem esvaziá-lo completamente até a última gota. Seja cuidadoso em reabastecer o seu suprimento ou rapidamente você se encontrará profundamente exausto. Até que os outros aprendam a alimentar-se diretamente da vida do Senhor Jesus. Eles terão que absorver a vida de Cristo por seu intermédio. Você deve ser, literalmente, a fonte de provisão dessas pessoas. Até que, importante, até que elas aprendam a obter a nutrição de quem necessitam para viver diretamente de Deus. Devemos isso ao Senhor, dar o nosso melhor por suas ovelhas e cordeiros e também para Ele. Você se entregou à exaustão pela maneira como serve a Deus? Se for assim, renove e reacenda seu desejo e afeições. Examine suas razões para servir. O motivo maior para servir está alicerçado em seu entendimento pessoal ou na redenção de Jesus Cristo. Periodicamente, avalie o fundamento do amor e afeição e lembre-se de onde a sua fonte de poder repousa. Deixa eu ler de novo. Lembre-se de onde a sua fonte de poder repousa. Você não tem o direito de reclamar. Ó Senhor, me sinto tão esgotado. Ele o salvou e santificou para exauri-lo. Permita-se estar esgotado por Deus e não se esqueça. Ele é seu suprimento. Todas as minhas fontes são em ti. Como líderes, como pessoas que querem amar pessoas e discipular pessoas e cuidar de crentes, discípulos, Jesus, A gente tem que totalmente eliminar a expectativa que nosso suprimento, nossa fonte está nas pessoas que a gente está amando. Jesus nunca olhou para os seus discípulos buscando alimento e força e suprimento vindo deles. Ele não estava contando com eles, ele estava 100% dependente do seu pai. Mas ele viveu de uma maneira que ele ofereceu o fruto da sua vida para seus discípulos sem parar, sem barreiras. E ele se ofereceu para o mundo como sendo o pão da vida, a luz do mundo, a água que jorra e satisfaz e tira de nós aquela sensação que a gente tem de sede e insatisfação. Agora, se eu sou servo do Senhor e eu tenho esse chamado para apacentar as ovelhas, então eu tenho esse chamado de amar pessoas, então eu não posso tirar das pessoas o que me satisfaz. Eu tenho que aprender a comer e beber na fonte. Por isso a gente fala, quem tem Jesus não tem falta de nada. Quer dizer, ele é o bom pastor, ele é a videira verdadeira e ele vai me dar a energia e a capacidade hoje de cuidar de pessoas que não sabem se alimentar na fonte ainda. Quando eu estou discipulando pessoas, eu sempre tenho essa ideia na minha mente, meu papel é levar a pessoa até Jesus. Mas normalmente você leva a pessoa até Jesus e isso é trabalho, você usa a energia para fazer, leva até Jesus e a pessoa fica lá um pouco de tempo, depois ela sai, tem que levar de volta. Aí ela sai, aí tem que levar de volta. Aí ela sai, tem que levar de volta. Mas eventualmente ela vai entender que você não é a fonte. Jesus é a fonte. E eventualmente, pela graça de Deus, ela não vai precisar mais de você. Aí você vai se alegrar, porque agora você tem energia para levar outras pessoas para Jesus. Mas seu alvo é sempre levar a pessoa até Jesus e deixa ela na presença de Jesus. Você não é a fonte das pessoas. E também as pessoas não são sua fonte. A única fonte para todos nós é Cristo em nós. A esperança da glória. Eu fico cansado, você fica cansado. Eu tenho dias de desânimo, mas o desânimo eu só posso curar na fonte que é Cristo em mim. Na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E me alimentar, me recuperar e descansar na fonte que é Cristo Jesus em mim. Que Deus te bençoe. Se está cansado, vai na fonte. Não espera para o pessoal agradar você e cuidar de você. Vai na fonte. E você sempre vai achar água viva. E você vai em encorajamento e descanso. Aí você volta para levar pessoas para Jesus. Que Deus te bençoe. Tenha um ótimo dia. Leve alguém até Jesus. Você vai ver que talvez ela não vai ficar, mas ela vai aprender a ficar. Deus te bençoe. Tchau. Tchau. Obrigado.